Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios capítulo 4, versículo 14. Palavra de sabedoria, fuja das fábulas para permanecer na verdade. Amada, amado do Senhor, eu quero hoje falar com você sobre enganos, sobre superstições, sobre algumas coisas que desvirtuam o Evangelho e fazem muitos cristãos adoecerem na fé. Eu quero começar contando algo ainda da minha gravidez, da minha última gravidez, da Maria Alice. Eu sempre fui muito aberta em relação à minha vida. Quem me acompanha sabe disso, eu não tenho nada a esconder. Eu sinto prazer em compartilhar tanto as coisas difíceis e as alegrias, principalmente as alegrias. Eu sinto muito prazer em compartilhar. Eu sempre tive programa de rádio, dez anos aproximadamente, e sempre falei que o meu sonho era ter um menino. Jesus, me dá um menino. Engravidei de Clarinha, depois engravidei de um bebezinho, infelizmente sofri um aborto espontâneo, depois engravidei da Maria Alice. E quando eu estava grávida da Maria Alice, uma irmã chegou, pôs a mão na minha barriga e me trouxe um presente. E era um sapatinho, de cor de menino, não me lembro se era azul ou se era verde. E ela disse, Deus me disse que você está grávida de um menino, por isso eu trouxe logo um presente. Eu disse, amém, minha irmã. Que fé daquela irmã, né? Mas naquele momento aquilo não me tocou. Eu disse, irmã, o que for da vontade de Deus será. Eu queria crer naquilo, mas ao mesmo tempo eu fiquei, senhor, não sei se o senhor... O que é exatamente isso, né? Vamos lá, vamos pra frente. Com profecia a gente age assim, se for de Deus vai se cumprir. Eu não vou viver minha vida em cima dessa profecia, porque pode não ser uma profecia, pode ser uma profetada. Pode ser algo que a irmã sentiu, a irmã não podia, não estava querendo nem fazer mal. Ela agiu com imprudência. E sabe, o coração dela me ouviu na rádio, e ela viu que eu queria tanto menino, e ela achou que aquilo era Deus falando no coração dela. Não sei, também não vou julgar, não vou dizer, ai, falsa profeta, você quer o meu mal? Não, a gente não pode pensar assim das pessoas. Ela agiu com imprudência. E aí, acho que uns dias depois eu fiz uma outra ação, e o médico disse, é menina, isso é uma menininha, doutor, isso é uma menininha, outra mocinha que você vai ter. Eu disse, amém, glória a Deus, é uma menina linda que Jesus me deu, minha Maria Alice, que é um doce, um doce, Jesus. Eu queria ter dez Maria Alice, dez. Por que eu estou contando essa história? Porque, amado, tem muita gente que está adoecendo na fé por conta de mitos, de superstições, de enganos, de conversa fiada, de palavra mal interpretada. E aí o Senhor nos atenta. Eu preciso permanecer na verdade, fugir de conversa fiada. Isso exerce uma influência escravizadora sobre muitas pessoas que não tiveram intimidade com Deus e conhecimento da palavra. O que tem de crente que não ora e não lê a Bíblia, mas só vive na casa dos profetas? Eu não sou contra. Pelo contrário, eu sou a favor, eu estimulo o culto nos lares. Eu acho que um culto com líderes bem firmados no Evangelho, os encontros em casas, alguns chamam de rede, outros chamam de célula, eu acho que isso nos ajuda no crescimento espiritual, como é gostoso. Eu mesmo, quando eu estou no sítio, com pai ou com mãe, com alguns pastores, a gente se reúne, a gente ora, a gente canta, eita, Deus faz um movimento ali, é coisa linda do céu, do céu. Pessoas aceitam Jesus, participam de grupos, e aí tem aquelas reuniões na casa, isso é linda, tem que ter mesmo. Eu estou falando de movimentos, eu estou falando de pessoas que vão para a casa dos outros, só para estar lá, fazendo movimento, falando algo estranho, e é profecia para lá, e profecia para cá, eu vou na casa do profeta, porque Deus vai me entregar algo. Aí vai lá o profeta, tá, 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 tem um monte de coisa, e aí a pessoa volta para casa, eita, o profeta disse isso, para eu ficar isso, isso e aquilo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. O que é vento de doutrina? São coisas passageiras, o vento vem, passa, passa. É tanta novidade, é não sei o que é ungido, é não sei o que é que levanta, é não sei o que é que derruba, é não, eu vou fazer aqui uma unção para desamarrar o que está amarrado, pelo amor de Deus. O evangelho agora virou feitiçaria, foi? Vamos fazer uma oração para desamarrar os caminhos. Amém! Aí você tem que trazer isso, tem que trazer aquilo, tem que trazer um monte de bujinganga. A gente precisa, amado, firmar nessa palavra. Essa palavra que dá vida. Essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, essa palavra que desamarra também, que quebra, que precisa ter quebrado. Tem mulheres até hoje, tem mulheres que desistiram do casamento por conta de profecia, tem mulher que casou com um homem casado, um homem casado deixou a mulher por causa de profecia, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Quando a gente não está na verdade, a gente crê na mentira que o inimigo, ele nos traz. E o que tem de crente e acreditando em mentira. Porque essa roupa que leva para o céu, isso é super... Isso é fábula, viu? A roupa que leva você para o céu é a modéstia, é a atitude de modéstia, de pudor. Pudor é a ausência de desejo de mostrar o corpo. Ele está por aí querendo aparecer. Mas se você está bem vestida, se você está coberta, não tem roupa A nem B que leva para o céu e que deixa de entrar no céu por conta de roupa, não, minha irmã. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que tem pessoas que dizem, essa roupa pode, essa não pode. É fábula, é conversa, fiada. Os cristãos sendo perseguidos, sendo mortos por aí pelo mundo, e você é preocupado com isso. O evangelho, ele é tão maior, ele é tão mais lindo, ele é tão puro, ele é tão soberano. Jesus tem tanto amor, tem tanto amor, tem tanto amor, e a gente querendo oprimir com coisinhas pequenininhas, sabe? Pode, não pode, tem, não tem, é, não é. A verdade liberta, minha irmã. Tem gente que está escravizado, preso. Tem gente que tem medo de gato preto. Porque eu tive um sonho, meu Deus, eu sonho desse isso. Porque eu tenho medo do mês de agosto. O mês de agosto é um mês de desgraça. Sexta-feira, 13, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pode passar debaixo da escada. Amado, isso já foi, você até acreditou isso num dia. Você pode passar debaixo da escada dez vezes. E pode passar, vá para um lado, vá para o outro, vá para um lado, vá para o outro. Nem de onde surgiu esse negócio. O cristão que conhece a verdade, ele não se incomoda com essas coisas. Eu penso que a superstição, ela nasceu foi na mente do diabo. Para enganar, para afastar as pessoas da verdade, do conhecimento de Deus. Algumas coisas até parecem que tem espiritualidade. E aí os cristãos que não tem o conhecimento profundo da palavra de Deus, se deixam levar por aquilo. Anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Meu Deus. Tem gente que acredita que tem que ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91. Amada, se você faz isso com o coração puro diante de Deus. Amém. Não tem problema não. É bonito ter uma Bíblia com o Salmo 91 aberto ou com qualquer outro Salmo. Ter aquele negócio lá com a Bíblia aberta na sua casa. Mostra que você tem fé. Tá certo? Eu não estou dizendo que isso é errado nem é pecado não. Isso é até bonito, mostrando a tua fé. Agora, o que é que está no teu coração? Tem gente que acredita que não quer compromisso com Deus. Que não confia em Deus. Que não quer ir para a igreja. Que não quer nada. Mas acha que a Bíblia é um amuleto. Que se eu colocar ali, na frente da minha casa, aberta no Salmo 91, vai me livrar de todas as coisas ruins. Bíblia não é amuleto, não. Bíblia não é amuleto, não. Bíblia é a palavra de Deus. Se eu ler e eu não praticar ela, não adianta nada. É só ler. Eu preciso colocar ela em prática. A Bíblia é espelho que revela os meus defeitos. Se eu não consertar os meus defeitos, com a ajuda do Espírito Santo, se eu não me movimentar, a Bíblia vai ficar lá do mesmo jeito. Bíblia não é amuleto. Você está entendendo? O que é superstição? Supertição é uma crença errada. Eu estou falando sobre cristãos que acreditam em superstições, em profecias antibíblicas. Por quê? Porque são meninos na fé. Não estão maduros espiritualmente. Supertição é uma crença errada. Uma falsa ideia a respeito do sobrenatural. Que faz com que pessoas pratiquem atos indevidos e absurdos. É você acreditar que vai afastar mal espírito com isso, com aquilo? O sal grosso, pelo amor de Deus, é feitiçaria, é? Preste bem atenção. Quem afasta mal espírito é Jesus. É uma oração. Bota a mão expulsa em nome de Jesus. Não precisa de sal grosso. Sal grosso é para botar na picanha. Na asinha da galinha e você põe na churrasqueira. Mas sal grosso não expulsa mal espírito. Sal grosso não expulsa nada de ruim. Eu repito, o que expulsa é oração. É jejum. Lembra? Quando Jesus vai expulsar aqueles maus espíritos, os discípulos estavam lá, pá, 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 orando e nada. Aí Jesus, pá, expulsa. Aí ele fala, vocês têm alguma qualidade de espírito que você só expulsa com jejum e coração. Jesus ensina ali. Outra coisa. Virada de ano. Olha, tem gente que só vai para a igreja de branco. Irmão, não precisa. Se você quiser ir de branco, porque você gosta de branco, é uma coisa. Deixa eu acordar você aqui. De onde que você tirou isso? Onde que está na Bíblia isso? Isso não procede, amado. Passar a virada do ano de branco dá sorte. Perceba que eu estou citando só algumas coisas, mas a gente precisa analisar num todo. Num todo. Na santa palavra de Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que é certo? O que é que é errado? O que é que eu estou cumprindo? Que alguém me disse até hoje. E que eu não mudei, porque eu acho que aquilo é uma verdade. Isso aqui, por exemplo. Vamos tudo de branco. Gostar de branco é uma coisa. Se quiser passar de ano de branco, também não é pecado, não. Mas o que é que está no coração? Você vai de branco porque você acredita que é o branco da paz? Você acredita que se você passar o ano de preto? Eu já passei algumas vezes. De preto, de azul. Seu ano vai ser uma guerra? E os anos que você passou de branco? Foi a paz o ano todo? Me diga. Não foi. Não foi. Esse hábito, amado, de passar ano de branco é um hábito inspirado em religiões de origem africana. Está ligado aí aos cultos afro-brasileiros? Aí você vai praticar os mesmos hábitos? Começar o dia com o pé direito. Se começar com o pé esquerdo, dá errado. Tenhamos cuidado. Número 13, dá azar? Pode até dar em algumas ocasiões, em alguns anos, em que o povo exerce a sua vontade através de atitudes. Aí o número 13 dá azar. Dá azar não. O número 13 realmente causa desgraças. Mas o número 13 não dá azar. O número 13 é um número como 12, como 14, como 15, como 17, como 19, como 2, como 0. Então veja que eu estou aqui pontuando algumas coisas que a gente precisa perceber que nós não somos escravos. Nós somos livres. Nós somos livres. Somos livres. Ah, eu creio que aquele pastor que bota a mão e a gente cai. Só assim a gente é liberto. Meu irmão, pode botar 10 mãos em mim. Eu não caio, não. Eu não caio, não. Eu sou cheia do Espírito. Tem um negócio por aí que todo mundo acredita e joga o paletó e vai pra lá. Por que que eu estou contando isso tudo pra você aqui? Pra você mergulhar nessa palavra aqui, ó. Se não tiver aqui, tá errado. Se não tiver aqui, ó. É falho. É falho. É falho. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te abençoe, querido. Viva a verdade. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção pra glória do nome de Jesus.